Fala galera, tudo bem? Começando mais um Overcast aqui, hoje é a terceira parte, a continuação a nossa última segunda-feira especial do Michael Jackson aqui, com o nosso convidado especial o Guizo, tudo bem Guizão? Tudo bem gente, como vai? Obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente que agradece seu tempo aí. Ricardo, tudo bem? Fala aí pessoal, fala Guizo, fala Ergulhe. Beleza, fala Thiago, beleza? Opa, tudo beleza, bem-vindo novamente Guizo. Valeu, obrigado. Bacana, bom pessoal, hoje para quem não está acompanhando, para quem está escutando só esse podcast, esse podcast é o terceiro da série especial do Michael Jackson que a gente está fazendo, o Guizo é um dos maiores colecionadores do Brasil de material do Michael Jackson e profundo conhecedor do tema também, ele cedeu o tempo dele para nós aqui em três podcasts, que é super valioso para a gente, tem bastante coisa que a gente nem imaginava, então para quem está ouvindo esse e não escutou os outros, volta lá, tem dois episódios antes desse que falam também do mesmo tema que a gente está falando hoje, hoje a gente vai estender um pouquinho o tema, a gente vai falar da parte de produção, dos videoclipes e tudo mais, filme em geral, e também pincelar o final da parte dois, que ainda faltou algumas coisas para falar de parceria que o Michael fez com artistas do rock e tudo mais, né? Então, vou rodar a vinheta aqui e a gente entra nesse tema, pode ser? Show de bola, vamos lá. Vambora. Bom, beleza, então Guizo, o que a gente tem para matar aquele tema dos artistas que fizeram parceria com o Michael? O que você tem ainda para trazer para a gente e depois a gente começar a parte de produção visual que também foi disruptiva no mundo, né? Sim, sim. É, para finalizar aí, tem pessoas importantes no mundo do rock aí que o Michael Jackson trabalhou também, né? Que eu acho bem pertinente colocar aí, né? Como o Mick Jagger, por exemplo, né? Que eu particularmente gosto muito da música que eles fizeram, que chama State of Shock, né? E disso, o que é só? Na verdade, foi o... Ele lançou no álbum Victory, com os irmãos, né? E, na verdade, para fazer um parênteses, teve o Michael, ele chegou a... Teve um dia que Fred Mercury foi na casa do Michael. Caraca, bicho. Ah, tá. Ah, não desistiu, foi para o café. Na verdade, eles tinham uma agenda muito complicada, né? Então, um dia o Fred desceu lá em Los Angeles, né? Em Sino, onde o Michael morava, em Heversk. E eles tinham um estúdio lá, o Michael tinha um estúdio e o Fred esforou lá, eles tinham essa intenção de gravar uma música mesmo, né? Já tinham tido outros encontros, né? E aí ele falou, não, vamos gravar, tal. E, a princípio, a State of Shock era para o Fred cantar com o Michael, né? E eles gravaram outras músicas, né? Juntos. Parece que eles gravaram três músicas nessa... Ficaram seis horas no estúdio ali, né? E dizem que eles se deram... Quem estava no dia lá, dizem que eles se deram muito bem ali nas gravações, né? Porque não tinha como não se dar também, né? Eles ficaram seis horas e gravaram quantas músicas? Três. Três músicas. Vocês têm noção do que é isso? Porque, assim... Nossa. Seis horas, eu não gravo uma no estúdio. Mentira. Eles gravaram o vocal, aquela coisa, né? Sim. E aí o que aconteceu, né? Essas músicas, assim, com outro houve e eles nunca lançaram, porque depois eles tiveram compatibilidade de agenda, né? E não conseguiram mais terminar aquilo. Só que agora em 2014, né? O espólio do Fred Mercury lançou uma das músicas, né? Que eles cantaram juntos, né? Que é inédita, né? É inédita, né? Que o Michael nunca mesmo lançou, ele foi pra uma fita pra casa, provavelmente o Fred, né? E ele lançou a música There Must Be More Than Life Than This, né? Até quem quiser procurar essa música aí tem... Não, cara, nós vamos botar no Overcast Online lá. Quando foi lançada? Não entendi. Quando foi lançada essa música? 2014, pelo espólio de Fred Mercury. Foi no começo da década de 80 que o Michael foi lá. Eles tinham muita coisa em comum artisticamente. Porém, na vida pessoal, muito pouco, né? Dizem que até quando o Fred chegou na casa do Michael lá, né? O Michael com os animais, mostrou os animais pro Fred, né? Aquela coisa de Michael mesmo, né? Mas o Fred, ele é de outra vibe, né? Eles gravaram ali, mas acho que eles não tinham muita coisa pessoal em comum. Acho que também por isso que não fez... Porque quando você quer gravar, quem quer faz acontecer, né? Eles foram lá, tiveram esse encontro, gravaram algumas coisas. Só que o negócio não foi pra frente. A Stare of Shock não foi, por fim, feita pelo... Gravada pelo Fred Mercury. Que, por sua vez, Michael Jackson passou pra Mick Jagger. Nossa, que coisa! Milo, eu não imaginava nenhum dos dois participando em música. Não, e assim, um não tem nada a ver com o outro, né? É. A pegada da música é muito forte, né? É deles, assim. A voz, eles... É muito alta, né? A música, assim, desgrave. Você vê que eles usam muito da voz deles ali pra poder... Tanto o Michael como o Mick Jagger. E pra mim é uma obra de arte essa música. Eu tenho o single dela. É muito interessante que eu tenho o 12, né? Doze polegadas. É australiano. E eu tenho o brasileiro compacto, pequenininho. Só que o compacto de 12 no Brasil, que eu não tenho, ela saiu de uma cor diferente dos outros singles do mundo. E aí, o que acontece? Todos os europeus querem essa... Custa caríssimo essa versão do... O que é caríssimo? Você sabe? Ah, uns 500 reais, né? 600 reais essa versão aí do single, né? Só que é interessante, né? Porque não deve ser procurado só pelos fãs, colecionadores do Michael, mas sim também dos Rolling Stones, né? Com certeza. Então eles devem ir atrás desse single. E que só tem essa música aí. Acho que mais uma do álbum lá. E voltando aí, né? Essas participações aí de Michael Jackson, né? Mas não sei se vocês sabem, mas o Michael também gravou com o Santana, né? Com o Carlos Santana. Cara, isso é... Putz, eu não fazia ideia disso. Que legal. Eu também não imaginava. Então, em 2001, o álbum Invincible, foi o último álbum mesmo de inéditas do Michael, né? Ele gravou a música Whatever Happens, que na verdade é um dance groove latino, que eles chamam, né? E pelos críticos, né? Apesar de Invincible ter alguns problemas com a Sony na época, né? De lançamento e tal. Ele acabou... Era pra ser um single, não foi. Acabou não sendo um single. Por causa das brigas que teve com a Sony, né? Que é muito triste isso, porque também não teve um clipe. Imagina, um clipe do Carlos Santana com o Michael Jackson ia ser, no mínimo, muito curioso. Ia, ia. Com certeza. Até o próprio estilo que você falou da música é curioso ver o Michael Jackson fazendo esse estilo, né? Exato. É, é. Se tiver oportunidade, coloca no Spotify a música aí. Whatever Happens. Não, cara. Nós vamos deixar tudo no Overcast Online. Legal. O que a gente tá falando. Porque isso, cara... Sim, por exemplo, a música que ele gravou com o Fred, que é inédita, que eles lançaram em 2014. Eu não conheço. É o que eu escutei. Então vai ficar lá no site também pra gente ver. Pra todo mundo escutar. Legal. E aí, na verdade, o Carlos, ele tinha ganhado não sei quantos Grammys também. Acho que ele tinha empatado o número de Grammys que o Michael teve no Thriller, né? Naquela... Era um ano anterior, né? Então o Michael já, de olho no Carlos Santana, falou, não, vem pra cá. Vamos fazer o sucesso junto. Você vai me ajudar no marketing. É. E você sabe que na crítica foi muito bem aceita, né? Essa música. Foi a única música, assim, que foi unânime na crítica. Foi essa música com o Carlos Santana e com o... Claro, né? Teve um solo maravilhoso ali junto, né? Na música, né? Que deu um ápice ali e ajudou no álbum em geral, né? Mas o Carlos Santana é o guitarrista da época, né? Em 2000. É. Que coisa, né? Muito bacana. Ah, eu não vou opinar sobre isso, não. É... Cara, vamos falar da produção visual, né? Sim. O que que significou, a gente acabou não falando na segunda parte. É. O que que significou o primeiro videoclipe de alta produção do Michael Jackson na indústria cinematográfica? É, o Thriller. Exatamente. O Thriller evolucionou naquela época. Só um parêntese aqui, né? O Thriller é um curta-metragem. Exatamente. Produzido por John Lentz, que é um diretor que era do cinema da época. Ele tinha feito, acabado de fazer um lobisomem em Londres. Que é um filme de terror, né? É um clássico, né? Um filme de terror. E vamos colocar aqui, que ano foi? Esse filme, você lembra? Esse filme, acho que foi nos anos 80. Ou 79 ou 80. Certo. E o Thriller? Ele foi produzido em 80... A música foi bem antes, né? Depois ele lançou o Thriller. Sim, sim. Não, não. O videoclipe mesmo. O videoclipe foi em 83, 84. Essa fase aí. É. E na verdade foi depois que o Thriller, o álbum já tinha estourado, né? Ele falou assim, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa pra estourar. Porque o que pareça, né? Depois do estouro dele, ele queria estourar mais ainda, né? Então, o que ele fez? Na época, gente... Vou fazer uma alternativa aqui, Guizão. Primeiro a gente estoura no Spotify. Depois a gente vai pro YouTube. Mais ou menos isso que ele fez lá. Isso. Primeiro a indústria fonográfica. Agora nós vamos pra indústria cinematográfica. Cara, o cara fez o curta-metragem. Mas segue aí. 15 minutos, né? 14, 15 minutos tem a música, né? Ele é muito interessante que... Na verdade o... O que eu ia falar? Tirei seu raciocínio. Eu tava no... Você ia falar... O que eu falei foi o seguinte, né? Você comentou da produção, do cara que produziu, que já tinha feito o filme Lobisomem e tudo mais. Isso. E aí... Aí ele chamou o melhor, né? O melhor pra poder fazer... Inclusive tem até no... Eu tenho o VHS, né? Do making of Thriller. Quem puder assistir é muito bom também. É muito legal. Eu assisti ele na sua casa. Você assistiu? Você assistiu na sua casa. Porque não tem... É tudo manual, né? Tem máscara. Não tem nada de... É claro que a gente pega aquele videoclipe hoje e assiste e fala... Isso aqui, né? É. Vai pra... Mas até hoje. Você pode com uma criança assistir. Não, é. É impressionante. Fica... Não, hoje em qualquer filme que você assista no americano, onde eles falam... Fazem aquelas festas dos anos 80. Não tem uma... Um filme que não fale do Thriller. Que não tem alguém vestido de... Corta a quinta cadeira, né? Quantas... Quantas... Quantos dançarinos e dançarinas fizeram flashmob dessa música? Nossa. Contrajados desse tema e tudo mais. Deve ser uma das coreografias mais repetidas do mundo, né? Sem dúvida. Exato. Sem dúvida. Eu lembrei o que eu ia falar. Quando o Michael Jackson lançou esse clipe, a MTV não passava músicas de negros na época. Você tá me zoando. Tá de sacanagem. Não passava. E o clipe? E os clipes? Cara, o que que eram os clipes? Eram shows, né? Eram takes dos shows dos caras no palco. Isso. Com exceção do Dark Streets, que tinha... Dark Streets, que tinha feito uma música meio com computador... Com computadorizadas. Que é a famosíssima deles lá. Money for Nothing, se eu não me engano. Isso. Money for Nothing. O clipe é uma atuação gráfica, né? E a letra já era um jabá para a MTV, né? E aí, né? Depois que o Michael fez o clipe, a MTV não tem jeito. O clipe que o cara fez. Ele gastou um milhão de dólares na época, que era uma quantia... Um milhão de dólares para fazer um curta-metrário. Cara, eu não vou chamar de clipe porque não é. Não é, não é. É uma história mesmo. É um short film, né? E ele... E aí que aconteceu. Eles tiveram que passar, né? E aí foi aquele estouro que... Vocês sabem. Bom, aí... Beleza. Falamos aqui que... Pô, os caras fizeram o primeiro curta-metragem... É... Da história relacionada à música, né? A gente tem filmes feitos... Curta-metragens e longa-metragens feitos para serem filmes. E o que eles fizeram foi entrar na indústria cinematográfica. É... E depois disso... No outro dia, depois do lançamento do thriller, que foi mundial, né? Como que foi? Vendeu totalmente. Vendeu muito mais. O mesmo disco. Tudo que eu falo. Ninguém nunca vai chegar na cifra de números, né? Que o thriller vendeu. E duas perguntas. Primeiro, como é que foi esse lançamento? Ah, ele foi... Eles tentaram coordenar na época, né? Mundial também, né? E foi um... Um estouro, assim... Já tinha... O Michael Jackson, ele vem numa sequência de estouros com o thriller, né? Não, não, mas como é que foi esse lançamento coordenado? É... Eu tenho essa dúvida também, sabe? Porque o Black or White também foi... Foi. Foi coordenado, né? Foi. Porque o Black or White, eu lembro que... Mas questão do fuso horário, né? Eu também não entendo isso. Como é que foi, né? Não, mas... E foram em programas específicos, né? Por exemplo, aqui no Brasil foi no Fantástico. Exato, é. Exatamente, é. E o resto do mundo deve ter seguido cada um no seu... Nos programas mais... Os principais, né? É, eu acredito que deve ter... Não foi exatamente no mesmo horário, mas no mesmo dia ali, de acordo com o mesmo horário, né? É, eu acho que eles deviam fazer um acerto com a produção dos principais programas dos países e falar, ó, passa o clipe aí no seu horário de... No seu prime time, entendeu? Tem que ter bala na agulha, hein, bicho? Pra falar assim, cara, você vai tocar aqui esse horário, você vai tocar... E, ó, cara, assim... Esses caras são um monstro, cara. Tem que ser forte. Não é que nem... Hoje se lança tudo na Austrália daqui, né? Hoje você faz uma live no YouTube, velho. Hoje você faz uma live no YouTube, pronto. Como mudou, né? O mundo inteiro assiste. Caramba, como mudou? E você não paga nada por isso. Pelo contrário, você só recebe. É, exatamente. Tem tudo isso também. Como eles escalavam naquela época? Eles tinham que pegar os principais veículos de comunicação... Sim. Áudio e vídeo, pagarem pra aquela música tocar determinado horário, ou próximo daquele horário, pra depois pegar de volta, receber a grana de compra, de show, e tudo mais, né? Não, e a quantidade de gente envolvida pra você conseguir fazer um projeto desse, é uma coisa absurda. Hoje em dia, você coordena, você tem a sua própria... Seu celular vira uma câmera pra você gravar, você tem computador em casa, você tem um monte de coisa naquela época. Não, bicho. Não, e vou mais além, né, Ricardo? Naquela época, você tinha mais gente trabalhando pra escalar, pra atingir um público maior, mas o público que se atingia naquela época não é nem metade do público que se atinge hoje com o celular. É isso aí. Exatamente. Porque muita gente da periferia hoje tem um celular e consegue ver vídeo no YouTube, consegue ver live. É isso aí. Naquela época não tinha isso, né? Quem não tinha dinheiro, não assistia televisão e acabou, né? É. E é engraçado como a questão da tecnologia... Antes tinha um monte de gente envolvida e, claro, que você tinha vazamentos, mas hoje em dia os caras estão preparando um disco e daí, de repente, já tá lá no U-Torrent, antes do lançamento. Exato. Exato. Facilidade, né? É. Eu acredito que diminuiu bastante, né, essa parte de pirataria, porque o streaming tá muito barato e tá muito fácil, né? Exato. Tá muito acessível, né? É. Qualquer dispositivo roda uma mensalidade aceitável, tem os planos gratuitos. Isso. Isso que eu ia falar. Cara, você instala o Spotify, por exemplo, você não precisa pagar. Você vai escutar propaganda e tal, mas você vai escutar a sua música. Você vai escutar o seu artista. Exato. É isso aí. Antes a opção que você tinha era o rádio de gratuito ou a TV. É. Foi o que o Gui falou agora, no máximo o rádio, né? No máximo. E mesmo assim, não é todo mundo que tinha rádio não, hein? E mesmo assim, o cara da rádio, ele ia tocar o que fosse, o que tivesse na programação ali, o que os produtores trouxessem pra eles. Hoje em dia não tem mais essa. Não é o cara que vai fazer a sua cabeça, que vai te mostrar as pessoas, as bandas que podem ser a sua influência. Hoje você procura o estilo que você quer ouvir. E você tem de tudo, né? Exato. Exato. Exatamente. Tá mais na mão, né? É, no total. Literalmente na mão, né? No celular. É assim, quando eu comecei a ouvir Michael, né? Eu ouvia de uma fitinha, né? Eu ouvia Billy, Thriller e Billy Jim. E só. Eu ficava repetindo por lá o tempo inteiro. Eu falei, eu quero mais. Como é que eu faço? Fita que você já tinha o Walkman? É, então. Não tinha. Eu colocava no... No... Como é que é? No 3 em 1, né? O 3 em 1 já era moderno. O 3 em 1 já era moderno. Ficava ali ouvindo. E eu quero mais, eu quero mais. Não tinha. Era só aquilo mesmo. O 3 em 1 era rádio, fita e disco. Isso. Exatamente. O 3 em 1 já era moderno. O Walkman, então, era... Uau! Você tem um dispositivo portátil pra tocar fita, cara. Era já pilha, hein? Era já pilha. É. Não tinha duração na época. Que durava o que dura hoje. Pois é. Andava com pilha no bolso. Essa era um sofrimento, hein? Pois é. O Fala não sabe o que é isso. Pior que o Fala pegou a fase da fita, não pegou? Não, eu peguei. Tanto que na minha participação lá do... No primeiro Overcast, que era participação ainda, não sei se eu comentei, mas eu ficava ouvindo três músicas que cabiam na minha fita do Oficina de Abertura, que um amigo gravou pra mim. É verdade. Então eu peguei forte essa questão das fitas aí. Que legal. E Guizo, falando ainda dos videoclipes, né? A gente falou aí do thriller que foi um, vamos dizer aí, foi disruptivo pra época e foi o que começou a mostrar que o audiovisual conseguia abrir caminho pra muita coisa. Qual outro clipe assim que você vê que teve, que foi no mesmo sentido? Pra mim, por exemplo, eu vejo como Smoo Criminal, que é a minha música favorita do Michael. De muita gente. Que o clipe dela também é uma coisa fantástica, estilo acho que anos 50, não, até antes. Gangster, né? É, daquela época dos gangsters americanos, tudo. Então eu acho que essa também foi um vídeo que também deu uma... fez bastante sucesso pra ele, né? Deu até filme, né? Isso, deu, deu. O que que nós assistíamos no SBT, né? Nas madrugadas, às vezes, o Moonwalker, né? Pra ver. A história é bem pobre, né? Mas tem Michael, né? Tem Michael, tem dança, tem música. Então era o que o pessoal procurava na época. É como um musical, né? Era um musical, né? É, era um musical. E ele gostava muito dessa pegada de gangster, né? O Michael, né? Então ele quis fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sempre gostou do chapéu, né? Do terno, né? É, então, daquele ambiente meio, meio assim, de suspense e tudo, né? Que o filme de gangsters trazia e tal. E tem uma característica muito forte nesse clipe, no próprio clipe do... O primeiro lá que a gente acabou de citar, o... Como é o nome mesmo? Thriller? No Thriller, é. Do cenário mais sombrio, né? Com muita sombra, nada com muito detalhe. Diferente do clipe que ele gravou com o Edmur. Cara, que aí pra mim, bicho... É, isso é demais, né? A produção... O making of é muito maravilhoso. Nossa senhora! Bom, vamos falar do Smooth Cream, não? Do clipe e do... De ter virado o filme, né? Como é que faz essa história? O Michael sempre teve essa coisa de querer ser ator também, né? Ele fez, não sei se vocês sabem, um filme, no final da década de 70, do Mágico de Oz. Mas com a versão só com atores negros, né? A Diana Ross, ela fazia, acho que a menina, né? Do filme e tal, né? Ah, é uma versão... Do Mágico de Oz. Entendi. Ele era o espantalho. Ele era o espantalho. É, ele era o espantalho. E ele é um musical também, né? Que ele fazia. Então ele tinha essa vontade de ser ator e tal, né? E o Moonwalker nada mais foi do que essa vontade dele aflorar e fazer o filme, né? Tanto que tem aí. Você compra em Blu-ray, você compra... Eu tenho tudo, né? Eu tenho em Blu-ray, tenho em DVD e em VHS também, né? Todas as versões, né? E você alugava, né? Muito também, né? O Moonwalker. É verdade. E agora, a música em si, ela é uma... Você perguntar aí, ó, qual que é a sua música pra todo mundo? Aí sai na rua e pergunta, qual que é a sua música preferida do Michael Jackson? Vai ser ou o Billy Jim, a pessoa vai falar ou o Billy Jim, ou Smooth Criminal, né? Que é a do álbum Bad, né? De 87. Que, assim, revolucionou muito também, né? Ela tem uma... A parte técnica dela, vocês vão falar melhor do que eu, né? Mas ela tem uma pegada diferente mesmo, né? Ela tem um groove ali meio... Tem, tem. E o Michael sempre foi disso, né, cara? Se preocupar muito com percussão, instrumentos que rolam por trás. Tem uma versão demo, uma vez que eu... Eu cheguei a comentar isso com você, passei isso pra você. É dessa música? Eu não lembro qual música que era. Eu acho que era, sim, viu? Tem tantas versões que eu ouço, né? É tão legal você pegar a música do Mike colocado. Foi meio que gravada em casa, assim, né? Cada um com o instrumento dos irmãos, com... Tocando os instrumentos ali. Com uma demo bem... Qualidade bem ruim, assim. Mas a qualidade do áudio. Mas, cara, tudo que tava acontecendo ali é impressionante, velho. Impressionante. Pra fazer muita coisa, né? É, eu não me lembro qual que era a música, cara. Mas depois eu vou ver se eu encontro essa versão. Eu lembro alguma coisa que você passou pra mim mesmo. Faz um tempo, né? Faz um tempo, faz um bom tempo, cara. Sim, sim. Era impressionante. O Michael... Pode falar. Não, não, desculpa. Fala aí. Não, não. Eu falo que o Michael sempre teve essa coisa de se meter nos outros instrumentos, no bom sentido. De falar, cara, se você fizer assim... Cara, toca isso aqui desse jeito. Vamos ver como é que vai ficar, né? Era impressionante, cara. Legal. Sim, é o principal videoclipe da era Bad, né? De 87, né? O próprio Bad também, o clipe, é muito bacana. Que tem o Wesley Snipes no começo. É também um short filme, né? O Michael, ele quis... A pretensão dele, do Bad, foi fazer o Bad maior do que Trilha. E foi a grande frustração da carreira dele. Ele não conseguiu. Também, né? Era muita... Não pretensão, mas, pô, ele queria o céu mesmo, né? Mas é, mas... Tinha limite, né? E aí, vendeu, acho que, 40 milhões o Bad, né? Pra qualquer outra pessoa seria maravilhoso, né? Pra ele não tava bom. Isso aí entristeceu muito o Michael, né? Não ter conseguido. E tem músicas maravilhosas, né? Tem Man in the Mirror. Cara, Man in the Mirror também. É, a letra é maravilhosa, a letra. Maravilhosa, né? Man in the Mirror, cara. É. Isso me lembrou um fato curioso. I just can't stop loving you, também, né? Então, assim... E uma coisa... You will make me feel... Desculpa, pode falar. Essa música também. Também, né? O clipe também, né? Muito bom. É, é. Uma coisa que eu ia falar ainda sobre a música Small Criminal, não. É que nessa música também tem um dos passos mais famosos do Michael Jackson de dança. Sim. Que, na verdade, não é bem um passo, né? Que é quando ele para e eles vão pra frente. É. Que eles dão aquela inclinada e volta, que eles fazem isso ao vivo no show. Meu, todo mundo vai à loucura, né? O Rodrigo Teaser faz no show dele, Ricardo. Você acredita? O Rodrigo Teaser faz no show dele isso daí. Sério? Ele... Sério. Ele tem... Na verdade, isso daí foi um passo que o Michael... Não sei se é um passo, mas não sei se é um passo de dança ou não, né? Não dá pra ver. Mas ele patenteou isso, né? E só ele podia usar. Caralho, velho. E é hoje, depois que ele morreu, apareceram alguns livros lá que mostram exatamente como é que é feito, né? Que é um parafuso que sai no chão. Que é um parafuso no chão. É. Que ele sai assim e eles grudam e colocam a sola do sapato, que já é... Feita pra encaixar ali e eles fazem aquela virada, né? Mas no show mesmo, ele explode, apaga a luz, eles encaixam quando apaga a luz, acende a luz de novo, ele vai até o chão, volta, ele dá um passinho pra descolar o parafuso e vida que segue no show, né? Demais, cara. Eu sou fãzão dessa música. Dizem que foi o David Copperfield que fazia toda essa parte mágica dos shows dele. É, olha só, né? Olha onde vai... Olha onde vai... Tudo do melhor, né? Cara, isso, é isso, cara. Então assim, como é interessante, né? Se você pega uma... Pega o Michael Jackson e a gente tá citando, né? Ele foi pro mundo da música e de repente ele vai pro mundo do cinema fazendo curtas-letragens porque eles realmente não... Não dá pra chamar aquilo de videoclipe só. Não é só um videoclipe, né? Realmente. Aí você começa a evoluir a parte de show ao vivo que você faz e chega a contratar um ilusionista pra fazer... O melhor, né? É, o melhor. O melhor. Pra fazer... Pra impressionar o público que tá assistindo, cara. Se isso não é marketing, se isso não é growth, cara, eu não sei. E eu acho assim, eu acho que a genialidade dele por trás disso, não só dele tá sempre com os melhores, mas é como o que a gente comentou no Pocket Cash passado, que eu acho que o Guizu tava falando do Slash. Que ele traz o melhor, mas ele fala o seguinte, fique à vontade pra você fazer ser criativo. Criar. Então ele não é aquele cara, talvez até seja, tenha um ego muito grande, mas não no sentido de falar o seguinte, olha, vem cá, você é um cara fudido. Ele não quer ter o controle das coisas, né? Exato, mas eu não vou falar pra você que você tem que fazer exatamente desse jeito. Eu vou trazer, e como você é muito fudido na sua área, você vai ser criativo. Vai da tua, hein? E você sabe, cara, que... Desculpa, Thiago. Não, você ia comentar que esse é um princípio básico de liderança, né? Você dá liberdade pras pessoas que estão ao teu redor fazerem o melhor delas, senão você fica moldando-as e você perde o melhor delas. Delas viram um robozinho e não agregam nada demais. É apenas mais um executor. Isso. Isso, elas não vão entregar do jeito que deveria e elas vão ficar desmotivadas, né, cara? Exatamente. E você vê, fala, aqui no This Is It, né, que mostra aquele álbum que mostra um pouco do Michael antes dele morrer, né, que ele tava, ele foi, ele ia fazer uns shows, né, ele fala, ele fala exatamente isso. O problema é o seguinte, tem uma hora que ele precisa falar alguma coisa, né, então ele deixa criar, deixa criar, mas tem hora que ele precisa falar alguma coisa. O que que ele fazia? Você vê nitidamente no This Is It. Ele chegava lá pro baterista dele lá, que é um cara extremamente competente, o baterista dele durante anos lá, né, e ele fala assim, olha, não tem como você fazer desse jeito, assim, tal, mas eu tô falando com amor, né, tipo, olha, né, com muito cuidado, né, ele ia, ele fala, porque ele não queria, de jeito nenhum, soar que ele era um cara, assim, que quisesse interferir no trabalho do cara, né, e aí, assim, ele ia se acertando. Você precisa ver, cara, eu não sei se você assistiu o filme. Ele só chegava com a cerejinha do bolo ali, né. Isso, 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 pra dar uma melhoradinha. Mas com muito cuidado, né, que era o toque de gênio dele, né, que era o transformar algo bom em algo excelente, né. Ele tinha tudo pra ser um cara arrogante, né, que poderia ter o controle de tudo e todo mundo deveria baixar a bola, mas não, o cara realmente tinha uma visão muito além, né. Isso que você falou é um líder, né. É um ânime, todo mundo que trabalhou com ele fala exatamente disso, fala, ó, Michael era muito simples, assim, deixado. Só que ele sabia o que ele queria. É, no final. Ele sabia o que ele queria. Ele passava, cara, eu pensei nisso aqui, ó, o que você acha? É, ele passa a visão, ele passa a visão do que ele queria e o pessoal ajuda ele a implementar. Exatamente, exatamente. Por isso que saía essas obras de arte aí que a gente conhece. Você falou do filme, eu me lembrei. Teve a pré-venda desse filme, comprei o Inglés por Guizzo pra mim. Lembra, a gente foi junto. Somos juntos do cinema só. Foi. Parecia dois namoradinhos. Cara, não tinha como, né, bicho? Eu fiquei sabendo da pré-venda, eu comprei, liguei pro Guizzo e falei, mano... 2009 isso, hein? Olha isso. Lembra? É. Fiz um negócio aqui pra nós. Eu falei, caramba, Gully, putz... Não, mas eu vou assistir. É. Lotado, né, cara? Lotado. Tinha até gente me fantasiada, né? Naquela época o pessoal já tinha essa coisa. Tinha gente fantasiada. Tinha pra ir no cinema de chapéu, né? De ingredientes e tudo. Ah, foi uma época. Ah, não é só no Senhor dos Anéis que a galera vai assim no Star Wars. Não, cara, é antigo isso aí. Se você soubesse o que de pré-venda de Star Wars já teve negocio vestindo de... Ixi. É, foda. Bem legal. Mas falando dos clipes aí, né, voltando ao assunto dos clipes aí, pra encerrar também, né, o... O próprio Dangerous, né, que você também gosta, Ricardo, as participações ali são gigantescas, né? Tem o que o Guizzo falou aí. É, esse com Ed Murphy, que música que é? É, Remember the Time. Cara, não sei se vocês lembram do clipe, mas, cara... Eu não lembro. É a primeira vez que eu tô ouvindo o lance do Ed Murphy, cara. Vou procurar. A produção, Ricardo, a produção... É, o Michael virava, tipo, fazia um passo de dança, ele virava assim, ó. Ele virava areia. Cara, pra aquela época, bicho. Aliás, se você assistiu hoje, você vai se impressionar. Tudo bem que os efeitos de hoje estão nesse nível. A gente já tá acostumado com efeito desse tipo. Mas é impressionante. Ah, mas isso é o... Isso é o Black and White. O Black and White, o Black and White dele, a produção daquele videoclipe é uma coisa do outro mundo, cara. É, o... Que é um short filme também. É Black and White ou Black or White? Or. Black or White. É Black or White. Isso. Cara, esse videoclipe, ele vendeu tanta licença do Morph. Morph era o software que fazia isso. Que fazia a transformação de rostos. A transformação do... É. Cara, foi o marketing pra venda do Morph, cara. Assim como a Autodesk despontou depois do... Despontou, não. Vendeu mais de novo, né? Depois... A Autodesk já é uma empresa super famosa de desenvolvimento de software da área gráfica, né? Mais especificamente pra coisas de design gráfico e tudo mais, né? Só que aí, de repente, eles fizeram um software que, não sei se vocês sabem, gravou o filme inteiro o Avatar. Os caras gravaram o Avatar. O cenário do Avatar real é todo com fundo verde. Todo, todo, todo. Todo CGI. E o software da Autodesk fazia, em tempo real, a construção dos cenários no filme. Animal, né? É. Então, cara, assim, naquela época o Morph foi vendido, assim, pra muitas empresas que viram o clipe e falaram, como é que eles fizeram isso aqui, ó? E aí era o software dos caras. Eu não lembro nem de que empresa que era o Morph. Mas eu lembro do nome, nunca esqueci disso. O Black or White? O Black or White, se não me engano, também tinha algumas pessoas famosas. Acho que tinha o Macaulay Culkin, que é o começo do clipe. Tinha mais alguém? Tinha, cara, mas eu não sei. Não, era o Macaulay Culkin mesmo. Só ele? Era só famoso, assim, de peso. Era só ele mesmo. É, foi o mesmo diretor, né? O John Landis também é o mesmo que fez o Trader, né? Ele fez depois, de novo, uma década depois, o Black or White. Mas os outros não. O John Landis. Os outros não, os outros foram outros produtores. Foi, foram outros. O Remember the Time, o diretor foi o Spike Lee. Remember the Time. Olha aí. Não sabia dessa, né? É, você vê. Todos se cruzam, né? E eu quero, e as pessoas insistem em falar que é videoclipe. Videoclipe, um cacete, velho. É cuta-letragem, ponto. É, é verdade. E eu aprendi a gostar de muita gente com o Michael, né? Ah, você vai se interessando porque você gosta do cantor, e aí você entende quem tá por trás da produção daquilo, aí você vai expandindo. Expandindo. Eu sou muito fã do Boyz II Men, né? Exato. Que é o caso do Michael Jackson. Eu sou fã do Boyz II Men por sua causa. Também, né? É, que eu que apresentei, né? E assim vai, a gente vai trocando essas figurinhas, essa cultura, né? É. Legal. Você é muito doido, cara. Cara, tem mais algum videoclipe que... Videoclipe não, curta a metragem de um vídeo que você lançou. Tem o que ele lançou com a Janet, né? Que é o Scream. Que também é... Ah, que é muito legal. Muito legal, meio branco e preto, né? Estilizado, né? Bem assim, também... Ele gastou, se não me engano, foi 6 milhões pra fazer aquele clipe, na época também. É sempre querendo superar, né? Ele sempre ia se superando, tinha que fazer alguma coisa pra poder se destacar, né? E aí, também... Mas essas escolhas não eram só dele, né? Em conjunto com a produção, com o diretor... Quando ele fez o clipe aqui, o They Don't Care About Us, aqui no Brasil, né? Verdade, vocês fizeram disso? Colodum? Ah. É. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. O diretor foi o Spike Lee também. Aí, né? Que veio junto e tal, que produziu com ele aqui também. É sensacional, cara. Puta merda, eu não sabia disso também. Sensacional, velho. É. Então, ele tem duas versões. Então, a versão da prisão e a versão aqui do Brasil. E no final, no DVD mesmo, oficial, saiu a versão do Brasil, né? Ah, é? É. Então, putz... Salvador ficou conhecido muito aí pelo mundo, por causa do clipe, né? Que foi... Eles colocaram... Tem uma hora que uma mulher sai, assim, do público e agarra o Michael Jackson e cai no chão. Eles deixaram tudo, essas cenas, assim, doidas, né? Ele na favela, né? Inclusive, se você for em Salvador, tem lá o morro que ele gravou. Tem a estátua dele e tudo, né? Tem muito... Não sabia. Não sabia. Muitos fãs aí do mundo vêm pra cá, pra Salvador. Ele vai lá naquele lugarzinho que ele grava lá. Cara, de nenhum jeito. Putz, que legal. Não imaginava isso também. Que legal. O marketing é tudo, né? É... O marketing turístico aí, né? É incrível, sim. É, bem legal mesmo. Mas de clipes assim, esses aí foram os mais, assim... Os mais conhecidos, né? É, e o Jen também, né? Aquele com o Michael Jordan, né? É verdade, é verdade. Ele ensina o Michael Jordan a dançar. Foi pro filme Space Jam, né? Que ele fez essa música. É, na mesma época, né? É um ícone na época, né? Muito, eu gosto muito dessa música também. É bem legal. O Michael ensina a dançar e ele ensina o Michael a jogar basquete. A jogar, é. O making of é maravilhoso também, né? Desse clipes. É verdade, cara. Puta merda, nem tinha lembrado desse... Puta, isso é... O cara se falou, lembrei de... Sabe como... É, só que a gente pesa, né? É, o que você falou, Fábio? Rolou uma nostalgia forte aqui agora. Total, velho, total. Foi um tempo que vocês não ouviam falar, né? Nossa, bicho. Nossa. Essas parcerias aí, doida, né? Ah, não, você falou do Remember the Time, tem o Magic Johnson também, né? Que tá no clipe, né? É verdade, é verdade. Além do Edvard, Magic Johnson também tá no clipe. É verdade. Tá aí, cara. Ó, eu acho que... Putz, cara, foi uma série maravilhosa que você fez pra gente aqui. Uma trilogia. Três dias. Que legal. Foi sensacional. Fiquei muito contente de participar, viu, gente, com vocês. Não, vai acontecer outras vezes, a gente vai bolar outros temas que são super interessantes. Se você tá escutando a podcast agora e esperava escutar coisas sobre vitilíquo, doença, plástica, sinto muito, cara, que a gente não traz informação de foco. Eu ia falar isso, viu, Guli, que eu acho que uma das coisas que a gente fez diferente, não só tentou, mas a gente fez diferente, porque foi o lance de falar da parte boa. Cara, a gente não traz fofoca aqui, né, Ricardo? Exatamente. Porque hoje em dia, quando você quer saber mais de algum artista, meu, a maioria do que você acha são escândalos que a pessoa tá envolvida, o que já aconteceu de ruim. Poxa, e esse não é o objetivo do nosso podcast, né? Exatamente. Fico muito feliz assim que a gente... Aqui é o Overcast, não é o Fuxico. Exatamente. O que foi? Eu escutei. É o Overcast, não o Fuxico. É. Então eu fico feliz que a gente conseguiu fazer três episódios mostrando tudo de bom que ele trouxe pro mundo da música. Sem dúvida. O quanto ele influenciou nesse mundo, né? É, o aspecto cultural, né? As pessoas só aprendem e ajudam a somar aí, né? Exato. Cara, assim, e isso a gente nem entrou na parte que o Michael Jackson e quantas ele ajudou, né? Doando, fazendo... Tem tanta coisa, né? Cara, se a gente for falar disso, a gente faz uns três podcasts também. Nossa, tem tanta coisa pra falar. Não é? Puxa, amigo. E você deve ter um monte de história pra contar relacionada a isso. Tem muitas curiosidades boas do Mike. Sim, hein? Em relação, assim, coisas que pouca gente sabe, que às vezes eu vi num livrinho. Tem um monte de livrinho, né? Não, não. Tem muitas curiosidades. Curiosidades, mas boas, né? Não, não, não. Não tem como ser ruim. Sim. O que é ruim não é curiosidade. O que é ruim é só fofoca mesmo. É, exatamente. A verdade é essa. Deixa eu só contar um negócio. E o que é ruim todo mundo já passou várias vezes, né? Porque isso daí que dá audiência. Não é? É pra vender, né? Só que o ruim só vem à tona quando o cara é famoso, né? Todo mundo tem podre, né, cara? Não tem essa, né, bicho? A gente não tá aqui pra falar mal dos caras. Ponto. É isso aí. Sim. Bacana. Deixa eu só fazer um comentário aqui que você vai querer me matar. Opa, vamos lá. O Guizu foi ao vivo conhecer os caras do Jackson 5 lá, certo? Sim. Que ele contou aqui. E ele tirou uma foto. Puta. É. É quase o que eu falei. Eu não vou falar pra vocês. Na foto, gente, maravilhosa. Foto do fotógrafo profissional lá do evento, tudo, né? E aí eu saí de olho fechado, não acredito? Pô, mas já zoaram, né? Fizeram, já colocaram óculos escuros em mim na foto. Hoje em dia, né, você faz tudo, tudo. Mas saí de olho fechado, cara. Fale foto. Cara, eu lembro que no dia que ele voltou, no dia seguinte, cara, ele mandou uma foto pra gente, cara, ele falou assim, mano, olha só, cara. Fiquei chateado, hein? Fiquei chateado, hein? Sorriso aberto e olho fechado. E olho fechado. E o Marlon, o Jack, tudo do lado dele. Abraçando assim, caramba, né? Mas, né, coisa que acontece, fazer o quê, né? Tá certo. Na próxima eu abro bem o olho. É isso aí. Mas na hora ali da emoção não tem nem como ficar pensando, não, não, não vou piscar, não vou piscar. É, caixa, nem passou. Verdade, Tiago. Tanto que ele só viu depois. Não, e se ficar fazendo isso, não vou piscar, não vou piscar, você regala o olho e sai com uma puta cara de psicopata na foto. Exato. É, exato. Por que você tá com essa cara, né? Não podia piscar, né? Que sacanagem. Vai tá bom. O cara já chorando ali com o olho aberto. Putz, cara, foi extremamente valioso, cara. Obrigado, Guizo, pela sua presença, pelo seu tempo. É um prazer estar aqui com vocês, aqui, poder somar aí. Pô, vocês são muito legais também. Eu acompanho vocês lá sempre, todo dia. e precisar de mim. Vai voltar, vai voltar. Nós vamos fazer aqui... Tá intimado a voltar. Sem dúvida. Legal, foi bacana. Gostei muito também de estar aqui com vocês. Cara, brigadão. Eu tenho certeza... É, nós vamos fazer a evolução aí do podcast, nós vamos fazer algumas coisas novas e você vai fazer parte disso com toda certeza. Eu agradeço. Gente, vamos pra vinheta? Bora. Recadinhos sinais, vamos lá. Bom, gente, eu vou fazer um anúncio aqui. O Filer é um cara mais contido pra fazer anúncio da loja dele, então... A gente tem uma parceria com o Gear Club, que é a loja de instrumentos musicais. GearClub.oficial no Instagram. GearClub.com.br é a loja dele de instrumentos, tá bom? Se vocês quiserem comprar instrumento, vender instrumento, falem com ele, é o canal certo. Eu já tô cobrando o meu baixo e agora a minha minha execução aqui, pra gente aumentar a nossa capacidade de entrega do nosso podcast. Cara, eu tô extremamente agradecido pelos dias que a gente fez esse especial do Michael Jackson. Primeiro porque o Guizo é um amigo eterno meu, de infância, e eu tenho o privilégio desse amigo dele e de ter essa qualidade de entrega de conteúdo que ele tem, de tanto que ele já participou na vida dele, e o Ricardo e o Filer com os conhecimentos específicos de cada um. Então, assim, felicidade demais de terminar esse seriado, essa série de Michael Jackson aqui com vocês quatro, quer dizer, com nós quatro, vocês três. Então, meu agradecimento oficial aqui pra vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Foi realmente... Obrigado, gente. Foi demais, cara. Foi muito bom. Obrigadão, viu, Guizo? Imagina, obrigado. Tô aí, pro que der e vier, gente. Só me entrar em contato que eu apareço. Pô, que maravilha. Prazerzaço, muito bom ter você aqui. Inclusive, foi um prazer porque eu já conheço o Guizo pessoalmente, né? Foi legal, é verdade, já se conhecia. É verdade, Thiago. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado sempre aí. Valeu, gente. A gente agradece a audiência e até a próxima. Valeu. Um abraço. Até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.